A Polícia Militar Rodoviária iniciou uma ação em combate ao cráfico de drogas e outros crimes nas rodovias do Estado. Em Teoflotone, o posto da PM foi reativado para dar mais amplitude a essa operação. A Blitz conta com a participação de outras instituições de segurança pública. Nas primeiras horas da operação Narcos 2, motoristas foram flagrados por irregularidades nos veículos ou na documentação. A Blitz foi no posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na MGC 418, na saída para Nanuque. A operação contou com equipes do DR e Polícia Militar de Meio Ambiente. Luan fez teste com etilômetro e após constatado negativo para uso de álcool, destacou a importância da ação policial. Qualquer teste que a polícia solicita com a gente, a gente fica muito tranquilo porque a gente entende que é o processo mesmo de segurança. A gente está vendo como está a movimentação da nossa cidade, então eu fico até satisfeito de ver operações como essa sendo realizadas. Luan diz que é a fiscalização da segurança ao usuário. Muito mais tranquilidade, muito mais tranquilidade para poder pegar uma via também mais segura. A gente que está sempre no trecho fica muito preocupado com o acidente, com o motorista que não está em condições de dirigir. Só o fato de ter uma fiscalização mais efetiva, a gente fica mais tranquilo para poder viajar. Na Operação Narcos 2, a Polícia Militar Rodoviária vai contar com o apoio de outras instituições de segurança pública. E as fiscalizações vão acontecer nas rodovias, como também na zona rural, com emprego de tecnologia e todos os recursos disponíveis para garantir a segurança da população. O comandante da Polícia Militar Rodoviária em Teófilo Otônio, Tenente Reinaldo, diz que as ações têm foco no enfrentamento ao tráfico. Dois mil homens foram destacados para patrulhar mais de 30 mil quilômetros de rodovias no estado. Essa operação Narcos 2, semelhante à anterior, o foco, tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo e de foragidos da justiça, de forma que as rodovias continuem cada vez mais seguras. São mais de 2 mil policiais, mais de 200 pontos em todo o estado. Além dos mais de 30 mil quilômetros de rodovias, toda a zona rural também receberá essa operação. Ela terá como participantes Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar do Meio Ambiente, com apoio da ROCA, o policiamento de cães, a exemplo do que acontecerá na cidade de Valadares. Todo tipo de equipamento, câmeras, radares, inclusive drones, serão utilizados justamente para que essa operação consiga produzir os melhores resultados possíveis. Além das ações de segurança pública, a Operação Narcos 2 vai diminuir o risco de acidentes nas rodovias segundo o policial. Nas abordagens, as pessoas terão o carro e bagagens revistados. Até quem viaja no ônibus serão alvo da ação. A documentação pessoal será verificada. Por isso, o militar pede a colaboração dos usuários. Todos os tipos de veículos serão abordados nas rodovias e na zona rural. Automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus. E com o apoio da ROCA, com certeza teremos ótimos resultados nessa operação.